A terrorista petista que desafiou o silêncio da grande mídia brasileira. Aconteceu um caso muito estranho, no mínimo estranho. Quando acontecia a palhaçada, o circo dos horrores do dia 8, onde o Lula tentava enganar toda a população brasileira, uma narrativa fajuta e escrota, nós ficamos sabendo de algo perigosíssimo, estranhíssimo, uma false flag. Não sei exatamente o que aconteceu, mas eu quero contar para você. Uma terrorista petista foi capturada ameaçando algo gigantesco no dia em que o seu chefe lutava pela democracia. No mínimo, muito estranho. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos entender esse silêncio. Precisamos entender, porque é muito estranho o que está acontecendo. Então vem comigo que a gente vai fazer isso. Espalha para o seu amigo, vamos alcançar a maioria, porque você sabe, se a Globo não falou, nós precisamos falar. Nós precisamos divulgar isso para todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos lá ver essa matéria aqui. A mulher, olha só, vamos pegar aqui do começo. Apoiadora de Lula é solta logo depois de ser detida por ameaça terroristas em evento sobre o dia 8 de janeiro. Imagina você, cara. Imagina você. Presta atenção. Está tendo o evento do Lula, com todo mundo da esquerda ali, porque o evento foi esvaziado. O evento foi esvaziado. Os governadores, só governador de Nordeste, petista que foi. E o próprio Pacheco ali estava, mas não queria ter ido. Parece que foi forçado aí. Tinha os generais ali, mas os generais foram forçados aí. Se você olhar para os generais, você vê que eles não estavam querendo estar ali. Então o negócio só tinha esquerdista. Era um evento político. Evento político. Era um evento político. Simples assim. Um evento político estava acontecendo. Então aquela esquerdalha, todo mundo fazendo um trabalho para um trabalho político, querendo levantar uma narrativa para enganar a população de que o Lula salvou a democracia, um papel político para tentar censurar a mídia, tudo isso acontecendo. E aí me aparece uma mulher. Tcharam! Fazendo uma ameaça e foi presa. Aí você pergunta, se foi um false flag, um false flag, cara, o petista, ele não pode ser tão burro de tentar fazer um ato para culpar o Bolsonaro como um false flag para ajudar o Lula, sendo que o carro dela tinha um adesivo petista. Não é possível. Quer dizer, possível é. Porque os petistas não são conhecidos como as pessoas mais inteligentes do pacote. Eles não são necessariamente o biscoito mais inteligente do pacote. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a imagem do carro, eu fico pensando, porque como é que uma petista ela iria... Por exemplo, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, para quem não viu ainda. Olha aqui. Olha aí. Você pensa assim, Fábio, por que uma petista iria a um evento do Lula e ameaçar, fazer uma ameaça terrorista? Então não faz o menor sentido. Mas, se fosse alguém contra o Lula e houvesse esse tipo de ameaça, haveria toda a mídia falando, ajudaria, colaboraria na narrativa do Lula de que realmente existe um perigo à democracia. Só que, para isso, a mulher não podia ter esquecido de tirar o adesivo Lula 13 do carro, porque aí não dá. Não tem como ter uma falsa flag, uma bandeira falsa, com a bandeira do Lula no carro. Aí ficou óbvio. Ficou óbvio o que está acontecendo, né? Pelo amor de Deus. Então é muita ignorância dessa bandeira falsa, né? Vamos lá. Uma apoiadora do presidente, Luiz Inácio Bandido da Silva, foi detida por ameaça terrorista na área externa do prédio do Supremo Tribunal. A detenção ocorreu durante o evento, olha, durante o evento, democracia inabalada. Durante do evento democracia e abalada, né? A balada. Na segunda-feira, no dia 8. Logo depois, a mulher assinou um termo circunsticiado de ocorrência por desacato e foi solta pela Polícia Federal. Esse negócio de lei de desacato, eu sou maior babaquice, tá? Uma babaquice, negócio de lei de desacato. Não era pra existir isso em lugar nenhum do mundo. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que uma mulher agredia policiais e judiciários. A ação ocorreu durante o evento organizado pelo governo Lula para celebrar o aniversário de um ano do ato de ano de janeiro. A mulher possuiu em seu carro um adesivo da campanha de Lula nas eleições 2022, além de agredir os policiais, ela ameaçava contaminar o ambiente com o Antrax, um agente biológico utilizado em ataques terroristas. A substância causada por bactéria formadora de esporos, causa úlcera na pele e dificuldade respiratória. Os policiais militares abordaram a apoiadora do Lula e revistaram e revistaram o seu veículo, aonde encontraram um spray de pimenta e uma máquina de choque. Os agentes encaminharam a mulher para a quinta delegacia da polícia, mas o caso foi registrado pela PF. Então você entende aqui, por exemplo, vamos lá que a gente que vem falando aqui no vídeo passado. Não sei se você assistiu o vídeo das seis da manhã, mas, por exemplo, olha só esse caso. Você tem o caso do Alexandre de Moraes, que ele foi ameaçado de ser enforcado. Você tem o caso das pessoas no dia 8, que estavam dizendo que iriam dar um golpe, que iriam intervenção militar, e você tem essa mulher agora petista que diz que ameaçou as pessoas num ataque terrorista com antrax. Então o que acontece? Essa mulher tinha antrax? Não tinha. Ela tinha um spray de pimenta e um negocinho ali, uma arma de choque. O spray de pimenta não vai matar ninguém. Ninguém faz ataque terrorista com spray de pimenta. Ninguém faz ataque terrorista com uma arma de choque. Então o que quer dizer? Foi uma bravata. Foi uma bravata. Não foi uma ameaça. Por que Fábio que não é uma ameaça? Porque ficou constatado que ela não tinha antrax. Então não é uma ameaça. É uma bravata. É a mesma coisa que pode ter acontecido com o Alexandre de Moraes. Eles fizeram uma, entre aspas, ameaça de enforcá-lo, mas nunca houve o plano, nunca houve uma realidade ou uma possibilidade para que aquilo aconteça. O Alexandre de Moraes não estava presente, não existiu nenhum plano onde compraram, onde organizaram, como prender, como pegaram os seguranças, tudo isso. Então você sabe que isso aí provavelmente também foi uma bravata, como as pessoas no Rio de Janeiro foram bravatas. Então tudo isso são bravatas. E bravatas é horrível, é ridículo, mas não é crime. O problema é que se essa mulher fosse de direita ou se ela tivesse esquecido de tirar o adesivo do Lula, então estaria toda a mídia apontando o dedo dizendo que era uma terrorista bolsonarista. Exatamente isso. Estaria toda a mídia xingando, apontando, dizendo que era uma terrorista bolsonarista. Mas como ela é petista, ninguém fala nada. A apoiadora de Lula agrediu apoiadores do PSDB. Não é a primeira vez que a professora se envolve em confusões. Em 2014, ela agrediu um grupo de jovens apoiadores do PSDB em um estacionamento na Universidade de Brasília. Na época, ela era candidata a deputado distrital pelo Partido Comunista Brasileiro e teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal. Os participantes do Ato Democrático organizado por Lula não se manifestaram sob agressão aos policiais e as ameaças terroristas da apoiadora do presidente. Cara, não somente ninguém ali falou nada, como também a grande mídia. Em várias matérias que eu li, tinha. Por quê? Porque é muito simples, eles viram a foto no carro. Quando viram que a foto é da lulista, da petista, então não tem mais matéria a ser feita para a mídia do Pix. Aonde cai o Pix, a mídia fecha os olhos. Aonde cai o Pix, a mídia olha para o outro lado. Então é esse que é o problema que nós vemos hoje no nosso Brasil. Galera, mas é isso aí. É um vídeo rápido e objetivo. Não esqueça que daqui a pouquinho às 15 horas é a nossa live de uma hora. A gente tem um detalhe, a gente faz uma live de uma hora. Se as pessoas realmente quiserem entrar no debate, se nós alcançarmos a nossa meta, que são 10 superchats, nós começamos o debate de mais uma hora. Então a gente fica duas horas debatendo, tentando abrir a mente do povo brasileiro para entender o que acontece no Brasil. Te vejo às 15 horas. Deus abençoe todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso.